Na sua 30ª edição, o evento teve como tema Tudo é Possível ao que Crê. A festa contou com a participação de adultos, crianças e idosos. Uma emoção para quem participa todos os anos. Então, para mim, é Deus todo o tempo na minha vida. Então, a Marcha para Jesus é uma marcha, para mim, muito esperada, porque todo ano eu me inspiro muito em vir para a marcha, fazer meu jejum, conseguir meus objetivos. É um evento que é uma experiência maravilhosa, principalmente para quem é cristão, quem vive Cristo, né? Nas nossas vidas, hoje nós temos que buscar a Cristo. Então, aqui é uma experiência maravilhosa. Vários trios elétricos animaram os fiéis. E para quem pensa que o calor atrapalhou, está muito enganado. Não atrapalha de nenhum jeito. Para aquele que crê, é Deus, ele sempre envia, envia um vento, envia alguma coisa. E ele não deixa que esse calor atrapalhe a gente, que a nossa unção não saia. Realizada desde 1994, a Marcha para Jesus é um dos grandes eventos a céu aberto do mundo. E faz parte do calendário de Manaus desde 2005. E reúne multidão de diversas partes da cidade. Na realidade, são 32 anos de marcha, né? Mas, por conta da pandemia, ficamos dois anos, 2020, 2021 sem fazer. E na 2022, nós tivemos uma carreata. E nós, então, na primeira marcha que nós fizemos, tinha 400 pessoas. Agora, a marcha está quase com 800 mil pessoas. A multidão fez a tradicional caminhada da Praça da Saudade, no centro, até no Sambódromo, na zona centro-oeste de Manaus, onde foram realizados os shows, que teve a participação da atração internacional Taya Smith, que fez os fiéis saírem do chão. A gente veio aqui para honrar o nome de Deus, né? Para a gente mostrar para o mundo que Deus está vivo, que Ele merece toda a honra e toda a glória. E tudo que a gente faz é para honra e glória dEle, né? E tudo que a gente faz é para honra e glória.